Os aliados de Bolsonaro estão revoltados com a operação da PF, que mirou empresários apoiadores do presidente. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz. A operação desta terça-feira ainda repercute bastante nas redes sociais, especialmente entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que acusam o Supremo Tribunal Federal de articular politicamente para a volta do ex-presidente Lula ao poder. Inclusive, durante esta terça-feira, o termo Polícia Federal chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Mas olha, não é só nas redes sociais que essa operação causou alvoroço, não. Nos bastidores da política, ela também repercute bastante. De acordo com uma matéria do jornal Folha de São Paulo, nesse momento os esforços se concentram para não acirrar ainda mais o clima entre os poderes executivo e judiciário. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente sobre essa operação. Isso porque, de acordo com o portal Metrópolis, ele ainda estuda como vai abordar esse tema diante da população. Mas já disse para os seus aliados que se sentiu bastante provocado pela ação do ministro Alexandre de Moraes. Já o jornal O Globo aponta que o medo é de que a operação desta terça-feira reduza ainda mais as doações para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que já estão abaixo do esperado. Até agora, o comitê de Bolsonaro só declarou R$ 50 mil ao Tribunal Superior Eleitoral. A operação da Polícia Federal desta terça-feira cumpriu mandados de busca e apreensão em dez endereços de oito empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu depois que eles tiveram mensagens de um grupo de WhatsApp expostas pelo portal Metrópolis, onde diziam preferir uma ruptura democrática à volta do ex-presidente Lula ao poder. O professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena, explica que as mensagens em si não configuram crime, mas apresentam ameaça à democracia. Vamos ouvir. As mensagens em si não constituem qualquer forma de crime. São opiniões que você pode criticar ou não, são opiniões lamentáveis, mas elas não constituem em si crimes. Agora, o que é importante pensar é que há uma investigação mais profunda a respeito de grupos que buscam desestabilizar a democracia brasileira. E o que se precisa averiguar é se esses empresários que estão trocando essas mensagens, que em si não são criminosas, estão envolvidos com o patrocínio dessas atividades antidemocráticas. Daí, justificar-se a ação do Supremo Tribunal Federal de desencadear uma investigação. Além da apreensão dos celulares desse grupo de empresários, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas bancárias e das redes sociais, a tomada de depoimento e a quebra de sigilo bancário do grupo de empresários. E eu volto com você, Edu. Obrigado.